Música Opa, salve salve galera do Youtube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais um projeto ao canal E depois de tanto tempo, nem tanto tempo, na verdade teve as séries do Comemorando aí Mas eu fiquei um tempinho aí sem gravar a série aí pro canal E agora, vamos começar aí o ano, começando as séries como eu sempre fiz Então a gente vai ter uma série na quarta e outra série na sexta, beleza? E a de quarta-feira vai seguir essa aí que vocês estão vendo Que é Super Castlevania 4 para Super Nintendo Jogo muito legal, cara, eu acho que assim Os Castlevanias do Super Nintendo eu gosto dos dois da mesma forma Tanto o Super Castlevania 4 quanto o Drácula X, né? Mas o Super Castlevania 4, cara, eu acho ele mais bacana Por várias questões, né? Por várias questões eu acho bem mais legal Mas o Drácula X também eu gosto bastante Eu venho tendo alguns problemas, como todo mundo já sabe Alguns problemas com o computador A questão que o computador está mais ou menos em minha boca Ele está tendo alguns probleminhas, às vezes dá uma travada E surgiu um novo problema Justamente hoje, no dia que eu estou gravando essa série O meu computador deu tchau pra mim O meu monitor, aliás, meu computador não Meu monitor deu tchau pra mim após nove anos de uso Sim, estou jogando aqui que eu adaptei pra minha TV, né? Só que a TV não pode ficar aqui onde eu uso o PC Porque ela não tem lugar correto pra ela Eu fiz uma bela de uma gambiarra pra poder ficar aqui, né? Mas eu vou ter que gravar assim por enquanto Até eu poder comprar um outro, né? Tipo, eu vou ver se eu consigo um monitor com alguém emprestado Até eu poder comprar um pra mim Mas é isso aí, galera Independente dos problemas Não dá pra ficar parado, né? Mas é isso Bom, eu já estava há algum tempo Querendo trazer esse Castlevania também, né? É um jogo que eu estava tendo algum probleminha Nos treinos, né? Era pra ter trazido esse Castlevania, acho que foi uns dois anos atrás CORDETA Mas eu meio que dei uma descartada Porque como eu não estava conseguindo terminar ele na época Eu falei, ah não, vou deixar pra fazer ele mais pra frente Aí eu faço, mais pra frente eu faço ele, né? E aí Eu jogando lá pela Pelo clube da jogatina, né? Na locadora do Cosmão Lá no grupo de Facebook Acabei terminando o jogo Aí acabou que eu consegui trazer aqui, né? Eu tinha treinado ele uns meses antes, né? Só aquela coisa Geralmente quando eu vou treinar um jogo Eu tenho esse problema Eu treino esse jogo Mas não quer dizer que eu vou fazer ele Tipo Dentro de um ou dois meses, tá ligado? Muitas vezes eu vou fazer ele daqui a Sei lá, um ano Um ano e meio É bem... É tenso Mas beleza Bora seguir aqui O personagem aí, né? O grande Simon Belmont, né? Que é meio esquisito nas versões atuais dele Que é um jogo Esse jogo também Ele tem umas músicas Assim, pra mim São bem marcantes, cara Eu gosto pra caramba É, Castlevania, né, cara? Castlevania, ele não tem Muito o que se falar, né? Que é uma franquia Extremamente Famosa aí no mundo dos videogames Acho que muita gente gosta Deve ter o pessoal que não gosta Mas como a gente sempre diz Eles tem o direito de estarem errados Mas enfim Bom, essa série aqui vai seguir, galera No seguinte Eu vou fazer duas fases por vídeo Pra não ficar tão curta Vocês já perceberam aí Que teve uma pequena mudança Nas thumbs, né? Eu fiz uma thumb Um pouquinho diferente Assim Bem pouco Como eu já tinha falado Naquele vídeo lá De fim de ano, né? Que seriam mudanças Bem sutis Assim, mesmo, né? Eu dei uma mudadinha aí, né? Mas espero que vocês... Pra que vocês comentem O que vocês acharam aí Da mudança na thumb Se ficou melhor Se ficou pior Não sei se vocês comentem Qualquer coisa Vocês comentem aí Beleza, começou a dar um probleminha aqui Aqueles problemas Que vocês já conhecem, né? Que tá sendo corriqueiro Dos projetos de uns tempos pra cá Mas nada que vá atrapalhar Eu de gravar a série pra vocês aí E outra coisa, galera Eu não fiz essa segunda-feira Não teve, tá? Mas o comemorando Ele vai continuar, beleza? Porque ainda tem muita gente aí Pra fazer vídeo comigo Que eu tinha convidado, né? E como eu falei no vídeo Eu não desisti de fazer o vídeo Com ninguém, tá? Eu vou fazer com todo mundo O vídeo ainda Só que os comemorandos Eles vão seguir Às segundas-feiras Eu tenho algum material Já do comemorando aqui Pra ser editado Eu vou editando E mandando aí Durante as segundas, tá? Conforme for ter no... Não sei Talvez se eu conseguir Mais um... Um tempinho Eu faço comemorando Em mais dias da semana, né? Pra ir andando De forma mais rápida até Mas, por enquanto A minha intenção É deixar ele Às segundas-feiras Beleza? Então, vocês fiquem ligados, tá? Que a gente vai poder Fazendo esses Esses vídeos do comemorando também Eles não vão ficar parados não, tá? Realmente eu parei agora Porque Deu esse problema Do monitor inesperado Aqui pra mim E eu vou ver Como é que eu vou fazer Bom, aqui Essa Primeira fase de Castelvânia Eu acho que Nem tem muito o que falar De dar dica Porque ela é muito simples, né? Eu acho que Todo mundo que jogou Castelvânia Passou da primeira fase Tranquilo Nem tem Porque Não tem nem dica Não tem nem dica Na verdade Pra... Tô louco, mano Não é pra ter acertado você Por que você não foi acertado? A dica que eu dou É Tenta manter a cruz, né? Porque a cruz é Aqui no Castelvânia Do Super Nintendo Ele é o melhor item Os inimigos sempre voltam, né? A gente tem que ficar ligado com isso Porque se você for até o canto lá Aí todos os inimigos voltaram Opa Aos seus lugares, né? O meu controle tá com Um pequeno problema aqui Vamos ficar esperto Aqui, ó Essas tábuas aqui, ó Quando a gente pula Elas viram, tá? Não só pula Se você tomar um dano, por exemplo E cair aqui, ó O teu peso vai fazer ela virar E você vai Acabar morrendo Então O ideal é que você não pule Tá? Passa andando Você passando andando Não tem nada Não dá problema nenhum Ó, cuidado Aqui é uma faquinha Não vou pegar Vou manter a cruz, né? Porque eu prefiro a cruz Inimigos sempre clássicos, né? Meduso Fantasminha Inimigos sempre clássicos Beleza Esse aqui é bacana Porque vocês viram Como é que tava a escada aqui Agora Ele tá aqui agora, né? Eu não preciso colocar pra baixo Se eu segurar pra frente Ele já desce automaticamente É bem bacana isso Beleza Então, bora enfrentar O primeiro chefe aqui O primeiro chefe foi É bem simplesinho Às vezes ele pode fazer Só esse pulo aí Que ele fez Pra tentar acertar a gente Né? Mas no básico Mas ele é bem facinho Não tem muito O que se preocupar com ele Tá? Então, bora Pra segunda fase Eu não sei se esse projeto Eu vou gravar direto Galera Eu acho que não Acho que eu vou Fazer uma pausa Em cada episódio Mas eu tô Eu tô bem atrasado Com as minhas reservas Né? Eu tô Esse vídeo aqui Eu tô gravando Na segunda-feira Né? Dia 30 Tô bem atrasado Com elas Então Provavelmente eu vá Eu vá gravar Não vá gravar direto Essa música Dessa fase aqui Eu gosto Aqui as mãozinhas Elas ficam Só tentando segurar Elas não dão dano Mas elas vão deixar você preso Caso o inimigo apareça Ele te acerte Sempre tentando me segurar Aqui Outra coisa que eu vou pedir Desculpa aí pra vocês Galera É A criançada Brincando aí Tá? Porque Eu moro em prédio Né? Alguns já sabem Que eu já comentei Nos vídeos E a criançada Tá de férias Tá brincando aí Na parte do fundo Dos prédios Do prédio aqui Né? E o barulho Acaba vazando No microfone Né? Eu Sempre tento pegar Um horário que dê Pra gravar de boa Mas Ultimamente Tá bem difícil Então Eu vou mandar ele Se vocês estiverem Escutando muito aí Eu peço pra vocês A tua paciência A tua compreensão Que realmente Eu não tô achando Um horário Melhor pra gravar Beleza? Mas eu acho que não vai Atrapalhar ninguém não De boa Eu vou também Porque a criança Tem que brincar Não tem jeito Né? Beleza Beleza Retornando aqui Nesse cantinho aqui A gente pode achar Uma cruz No caso Como eu tô com a cruz Cai um coração gigante Que também vai ser útil Pra mim Beleza Beleza Vamos subir aqui O bom desse Castelvânia Aqui Cara Que o pulo Do Simon Ele não é Travado Como nos outros Tá ligado? Assim Você pula E já pode Pular Na sequência Sabe Tipo Ele não tem Um tempo De espera De um pulo Pro outro Ficou bem bacana Isso E bem útil Né? Em muitas partes Isso vai ser bem Necessário Pra gente Vamos pra segunda Parte aqui Da fase Aqui vão ter Os corvos Aqui Agora São bem Chatos Por sinal Às vezes O voo dele Não tem Um padrão Específico Que você vai Conseguir Desviar Numa boa Sabe? É meio Chato Um reloginho Quem quiser Pegar um relógio Pode pegar Eu não Vou usar Relógio Aqui Nessa parte Uma coisa Que eu faço Muito É um erro Que eu cometo Muito Em castrovânia Cara É Às vezes Eu dar um golpe No candelabro Que tem os itens Embaixo dele Que aí Se eu quero Manter um determinado Item Eu acabo Me ferrando Aqui Seria uma cruz Também Beleza Por enquanto Tudo calmo Uma carne Um frangote Com cimento A gente pega E recupera O life Cuidado com os corvos Aqui Agora vem bastante corvo Agora Aqui é uma faca Não quero Não quero facas Beleza Buscar uma vida Pelos pontos Aqui é uma carnitia Mais um corvo ali Tá quase chegando No primeiro chefe Que primeiro chefe Mano Que primeiro chefe Que primeiro chefe Cara Segundo chefe Beleza Medusa Aqui é a medusa Eu fico abaixado Acabou Não deu nem tempo De falar Eu fico abaixado Eu fico mandando ali As cruzes E vou dando chicotada Porque aí ela vai mandando As cobras dela ali Rastejando E a gente abaixado A gente desvia Do Olha lá Eu fiz cagada E a gente desvia Do A gente desvia Do raio dela Que ela manda no alto A gente abaixado A gente passa Por baixo De uma boa Aqui acho que vai vir Outra cruz Aqui nessa parte Vou tentar não pegar Nenhum outro item Mas que não seja A cruz Porque senão As vezes dependendo Do lugar que você está Tipo Um machado Até uma faca Pode ser mais útil Até Mas sei lá Eu gosto muito da cruz Eu sempre gostei muito Também da água benta No Castlevania Mas nesse Castlevania Aqui Ela não é Tão boa Não Cuidado Com os números Aqui Ó Cuidado E tomei dano Aqui mais uma cruz Agora tentar Só o fluxo da água Vai sempre mudando O fluxo da água Ele vai alternando De lado Então é só Ficar esperto Que as vezes tem alguns espinhos Na água Que a gente precisa A gente precisa Tomar um cuidado Aí né Então aqui galera É o final da fase Eu vou pausar Só para me despedir de vocês Espero que você tenha gostado Que você viu Se você gostou Quer ajudar o canal Curta Comenta Compartilhe Favorito Sempre dando ênfase Você comentar E compartilhar Lógico Tipo já Eu já deduzindo Que você assistiu o vídeo Até aqui o final Beleza Porque as coisas mais importantes É assistir o vídeo Até o final E comentar Você compartilhando Você vai estar dividindo Com alguns amigos seus O canal Ou até com pessoas Que de repente Você faz parte de algum grupo Divulgue nesse grupo Esse vídeo Para que aí as pessoas Possam conferir De repente elas gostam E façam parte aqui do canal E façam a seguir Que é sempre bem bacana Esse tipo de interação Esse tipo de divulgação Feita por pessoas Que gostam do vídeo Não pelo produtor do vídeo Pessoal Eu acho que Pelo que eu já vi O pessoal dá muito mais valor A esse tipo de divulgação Me sigam nas redes sociais Elas vão aparecer aí Na tela final Mas você pode ver na descrição Vai estar sempre aí Na descrição do vídeo E é isso aí Bora começar Mais uma temporada De séries aí Em 2017 Espero trazer Bastantes séries legais Para vocês aí Beleza? Então Um abraço a todos E fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto